Gente, como assim, Nath e Lusca, vamos casar? Gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez trouxe a participação especial do meu noivo, Lusca. E hoje a gente vai falar, finalmente, sobre... Casamento. Casamento. Como foi o pedido, como é que se quer ir lá, como foi tudo que aconteceu. A gente ia falar no outro vídeo, mas o vídeo ficou muito grande, então a gente resolveu fazer no outro. E aí eu peguei as perguntas que vocês fizeram pra gente, lá naquela outra vez, no meu Instagram. Arroba Nanats, me sigam lá, que eu sempre peço a sugestão de vocês pra criar conteúdo pra cá. Sigam o Lusca também. Lucas Vivoci. Arroba Lucas Vivoci, Vivo, Atemudo. Exatamente. Então vamos começar... Alteber. Vamos começar pela pergunta de um milhão de reais. Como foi o pedido? Como foi o pedido? Como foi o pedido? Deixa eu contar. Deixa eu contar o babado. Que é a noiva que sabe. Eu sou dele que planejou tudo, mas deixa eu contar a minha visão de como tudo foi. Quem aí acompanha meu podcast também, que é a Perdidas no Recreio, acompanha a gente lá no Spotify. Eu falei no vídeo de final de ano que era meu sonho ir pra Jericoacoara, porque desde quando eu tava no estágio, quando eu tava na faculdade, eu ouvia as pessoas falando que iam todo ano e não sei o que. E eu ficava, ai, nossa, deve ser muito lindo. Mas eu pensava que eu nunca ia, porque eu ia ter dinheiro, porque sei lá, mil coisas. Mas a vida aconteceu, né, gente? Então eu fui capaz, com muito trabalho, muito esforço. Vamos para Jericoacoara passar o final de ano. Foi um barco, foi maravilhoso, porque o lugar é incrível. Eu amo o país Ceará, amo Jeri, foi maravilhoso. E aí, Lúzica foi comigo, né, obviamente. Fomos juntos pra passar o Réveillon lá, pra ele dividir esses sonhos junto comigo. E aí ele sabia que era um lugar especial e tal, mas depois ele conta como ele planejou, vou contar como que foi. Desde o primeiro dia que a gente chegou, a gente viu que tinha umas dunas lá perto, sabe? Aqueles montes de areia, aquelas coisas lindas, que eu já chorei e fez. Bem na frente do nosso hotel, já tinha um, né? Estava bem na frente e aí, desde o dia que a gente chegou, o Lucas já falou. Ai, vamos lá, dia 30, fazer umas coisas, dia 30. Fazer um piquenique. Pontualmente, um piquenique. Umas fotinhas. É, tirar foto e tal. Falei, ah, vamos. Estamos aqui, né? Falei animada, porque era muito bonito mesmo. Aí, todos os dias lá tava muito sol, tipo, muito sol, um sol escaldante de dia inteiro, nenhuma nuvem no céu e tal, um ventinho, uma brisinha de boa, tipo, o tempo maravilhoso, perfeito. Chegou dia 30, galera. A gente acordou, assim, o tempo estava... Tornado Catrinha. Tava chegando, um furacão, porque assim, tava muito feio, tipo, nublado, ventando muito, mas muito, muito, muito mesmo. Não é um vento igual daqui de São Paulo, porque lá, imagina, não tem treze nenhum e tal. Lá já venta todos os dias, normalmente, né? Mas no dia que o tempo fecha, o bagulho tava... Mas tudo bem. Ainda falei pro Lucas, falei, ah, será que a gente vai mesmo, né? Tá meio... A gente vai sim, né? Tempo tá meio ruim e tal. Não, vamos, vamos, vamos sair da boa, então vamos. Muito lindo, um lugar que estamos aqui, vamos aproveitar, né? Tipo assim, vamos ver o pôr do sol. Nem tinha o pôr do sol, porque tava no lado. Não tinha um sol, um raio de sol. Aí, tipo, beleza, pegamos as cangas, as coisas, luz que levou pedra na mochila pra poder... Segurar a canga, vinho... E detalhe, ele chegou lá, ele tava pingando de suar, depois eu descobri que era de nervoso. Mas eu fiquei assim, nossa, tá suando, tá suando, tá suando. Tava calor também. É, mas ele falou assim, ah, tá pesada a mochila, mas tava nervoso. Nervoso, gente. E aí eu tive que voltar pra buscar o abridor de vinho. É, o lugar começou aí, ele começou errado. A gente, pra aí chegar nessa... Nas dunas. Nas dunas, que era pertinho, mas tinha que atravessar alguma coisa de balsa. Tinha que atravessar uma ponte, uns negócios lá, enfim. Aí ele voltou, porque a gente tinha levado o vinho e tinha esquecido do abridor. Voltou ele, aí depois eu sei. Aí beleza, aí chegamos lá, mano. Mas tava um vento, um vento, que eu falei, Lusca, não vai dar. Tipo, tem muita areia, areia vindo na gente, na cara, vindo no cabelo. Falei, não vai rolar isso aqui. Ele, não vamos, a gente já tá aqui, vamos tirar fotos e tal. Falei, beleza. Aí estendeu uma canga, pra estender a canga já foi um trampo, né? Vem daval e areia e tal. Aí eu falei, vai, senta aí, que a gente tira foto e tal, sua sentadinha. Falei, beleza. Aí sentei, gente, a hora que eu sentei, foi pior ainda. Porque, tipo, tá perto da areia, né? Falei, assim, me cobriu de areia, dentro da minha boca, dentro do meu olho. Nossa, então era um caos. Aí eu falei, Lusca, chega, eu não aguento mais, tem areia em tudo no meu corpo inteiro. Tipo, deixa eu ver essas fotos aí que você tirou. Aí foi, me deu o celular dele, que tava tirando as fotos. Aí, beleza, imagina a cena. Eu comecei a olhar lá. Ai, tá, essa foto, essa foto foi voltando. Aí, de repente, apareceu uma foto de um anel dentro de uma concha. Aí, a principal, eu falei assim, ah, bom, tem nada a ver comigo isso. Aí eu falei, não, pera. Falei, Lusca, que anel é esse? Foi muito engraçado isso. Ah, gente. Não, aí ela viu a concha, o anel, a foto dentro do quarto. Tipo, eu tinha tirado a foto porque algumas pessoas, alguns amigos, sabiam que eu ia pedir ela em casamento. E aí eu falei, não, vou pôr o anel dentro de uma concha e tal, eu quero fazer desse jeito. E aí, tipo... Ele tirou a foto, me apagou depois, deu pra noiva ver ainda. Não. Ai, beleza. Estraguei. Não, pra mim. O que aconteceu? Daí eu ouvi, eu falei, Lusca, que anel é esse? Você vai pedir cada mês? E ele, ah, ele vai fazer o quê, tá ligado? Ele, ó, voa, ele ajoelhou. Peguei a concha com o anel na bolsa, ajoelhei e falei, você ia casar comigo? Ai, gente, juro. Resumindo, deu tudo errado. Deu tudo errado. Mas foi legal, foi engraçado. Porque daí eu tava, imagina, a Lusca, ajoelhada, areia, vindo assim. Ai, eu não contei, que tinha mutuca, que é uns bichos, mano, na hora que o bicho pica, ele faz um rasgo na sua pele, assim, tipo, eu não sei de onde saiu esse bicho. Mas tava me picando o corpo inteiro, já tava puta, queria ir embora, tipo assim. E aí, ajoelhado, cheio de areia. Quer casar comigo? Falei, ai, Lusca, queira, rachando, rachando o bico. Então foi isso. Nem chorou? Gente, não dava pra chorar, porque foi engraçado. Que sem graça, pedido de casamento sem choro. Pois é. Chorei. Mas eu falei pra ele depois, eu falei que foi melhor que foi assim, sabe? Que as coisas deram errado, que daí foi engraçado. Do que se fosse um negócio, ai, super sério, ai, pôr do sol. Sabe o que você ia me falar? Se tivesse tudo certo? Se tivesse um texto, não sei o que eu falei. Não, eu ia falar, tipo, eu ia pegar a concha e ia falar assim, tipo, abre aí. Abre aí, mano. É, olha aqui dentro da concha, ai, ô, 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 abre aí, abre aí. Aí você ia abrindo, aí, sei lá, ajoelhado, e falava. Mostra a concha pra galera. É verdade. Conta aí qual que foi a fita dessa concha ali. Então, é do planejamento, né? É, mostra lá, mostra pertinho. Vai, blogueiro, levanta, mostra. Olha que lindo, gente. Tá meio difícil de focar na concha, mas tá muito bonita. Parabéns. Então, a concha foi o seguinte, é a segunda parte, né, como que eu planejei, né? É, mas pode levar. Então, foi assim, ó, eu tava em contato com a moça do hotel, né, da casa Uca que a gente ficou. A Laura, um beijo, Laura, foi muito legal, você ajudou muito. Aí eu tava planejando e, tipo, combinando com ela, ó, tal dia a gente vai fazer teu passeio, tal dia não sei o que, é... E aí eu falei assim, ó, dia 30 eu queria fazer um pedido de casamento, você consegue me ajudar? Eu queria uma concha e, sei lá, tipo, tentar fazer um piquenique. Aí ela falou assim, não, beleza, eu vou tentar conseguir a concha pra você, pra você fazer o pedido, né? E aí foi isso, a Laura me ajudou, eu levei o anel, deixei ele escondidinho. Não, e aí eu amo que a galera da casa Uca lá que a gente ficou já sabia, então o povo ia falar comigo, né, depois que tudo passou, eu comecei a perceber, as pessoas iam falar comigo assim, ó, e aí, você quer alguma coisa? Oi, tudo bem, você quer a Nath? Oi, é, tava todo mundo assim, eu, foi, gente. Mas, enfim, galera, foi isso, deu tudo errado, mas deu tudo certo. Ah, e conta a história da concha do dia anterior. Ah, e no dia anterior a gente foi na praia, no preado. Ó, eu comecei a fazer errado, exatamente, no dia anterior, vai. Que era uma praia cheia de conchas. Aí, eu achei uma concha muito linda, branca, inteira branca. E ela tava inteirinha, era grande, e tipo, caberia o anel dentro, né? Você não tinha ainda essa outra? Não, não tava com essa ainda, a Laura já tinha falado que tava pra conseguir uma, mas eu não sabia se ia ser bonita, se ia ser feia, se ia ser, tipo... Se ia dar. Se ia dar, né? Então, eu peguei a concha branca na mão e falei, olha, Nath, que linda, vou levar, vou levar pra casa. Não, não vai levar pra casa, isso aí é natureza. Natureza tá aí, ó. Não é pra você levar pra casa, a natureza tá aí. Você deixa aí. Tem que ficar aqui, pras pessoas virem aqui e virem. Não, aí as pessoas querem vir na praia do preado, não vai ter concha, porque as pessoas tão levando a concha embora. Diz assim, não, é tão linda, uma só, olha o tanto que tem, eu quero levar uma conchinha inteira, grande, só essa, daqui a pouco alguém vai pisar, ela vai quebrar, ela tá inteira. Não deixei. Não vai levar, não é pra levar, trava, e aí eu não levei. Sorte que deu certo com a concha da Laura. Gente, tô errada? Não dá, né? Mas todo mundo que vai lá na praia, pega uma conchinha, não vai ter conchinha, enfim. Só que eu não sabia que era pra isso, coitado, porque ia ser uma concha que eu ia guardar, tipo, ela não ia ser aquelas que a galera pega. Eu já fiz isso, tá, tô falando, porque, enfim, você vai, ai que linda essa concha, você vai e pega um monte e tal, na praia, traz pra casa, tipo, dá dois meses, você joga fora, sei lá. A concha fica fedida, né, se ela não é bem lavada e tal, tem... Exato, daí, mas essa eu ia guardar, bom, enfim, acabou que não pegamos a tal da concha lá. Quem quiser ir na praia do preado, a concha tá lá. A concha do, talvez, pedido de casamento, né, Nath? É, e tá lá. Tipo, perguntaram aqui se eu já tava esperando, se era meu sonho casar, era o seu sonho casar? Então. Olha, de frente com Nath. Assim, já tive, na verdade, o sonho de construir uma família, eu sempre tive, eu realmente tive sonho de ter filho e tal, de, sei lá, de levar na escola, brincar de futebol, brincar de boneca, tipo, ter crianças em casa e montar Lego, adoro Lego, e nosso filho vai ser colecionador de Lego, se tivermos filhos. Tipo, só que o sonho de casar, assim, eu nunca tive de verdade, assim, claro que em alguns momentos, é, em alguns momentos da vida, tipo, já pensei, tipo, ah, como seria casar, ah, será que eu caso, será que eu não vou casar? Mas, tipo, o sonho mesmo, eu quero casar, eu quero ser um noivo, vestido, lá em cima do altar, o padre benzendo, pode beijar a noiva, isso, tipo, acho que eu nunca tive, né? Não, depois que eu te conheci, aí acho que as coisas mudaram um pouco, né? Então, gente, no meu caso, primeiro, eu não estava esperando, mas principalmente porque nunca foi o meu sonho casar, tipo, assim, zero, zero. Eu nunca fui, sei lá, não fiz festa de 15 anos, por exemplo, eu nem faço muitos aniversários, eu não fui na minha formatura, tipo, em geral eu não gosto dessas coisas, tipo, tá todo mundo olhando pra mim num evento e, sei lá, as pessoas vão lá por minha causa e... Vocês entendem? É diferente quando eu lanço um produto da minha loja, por exemplo, porque tem umas coisas da loja, não sei o que, ah, lancei um livro, beleza, tem a ver com trabalho, agora coisas, assim, de casamento, aniversário, não sei o que, nunca fui muito fã, pra ser sincera. Só que aconteceu, sei lá, uns dois anos pra cá, as minhas amigas começaram a casar, e aí casamento começou a virar um assunto legal, porque antes até festa de casamento pra mim era um saco, ah, sei lá, fica as pessoas falando mil coisas, não sei o que, bebê, ah, tipo, sei lá, eu não era mão de bebê, aí depois as minhas amigas começaram a casar, daí eu via casais de amigos que eu gosto, casando, tipo, ah, gente, é legal ver essas cores, tal, aí quando eu fui pedida, galera, o negócio desandou, nunca diga que dessa água eu não beberei, porque eu estou nadando nessa piscina de casamento, meu, fica o dia inteiro no Pinterest vendo coisas, é muito legal, tipo, juro, você vê, ah, o vestido, e aí onde vai ser, e a festa, e a pessoa, o sapato, e não sei o que, eu juro, roupa eu sempre gostei, né, então, aliás, vamos falar disso, de looks, de, aliás, antes de mais nada, sobre o anel, a galera ficou perguntando, deixa eu mostrar pra vocês de perto, foi o Lusca que escolheu, tá, menines, olha que lindo, olha como ele brilha. Nath, não sabia. Ah, é, tem um detalhe, né, quando ele foi comprar, ele começou a me mostrar, bom, conta aí. Bom, é assim, o anel fez parte do planejamento, fez parte do planejamento, na verdade, a gente já vinha conversando de casamento, ah, e aí, você tem vontade de casar, porque é isso, a gente ia no casamento de alguém, olha aí, olha aí, você tem vontade de casar, como é que é, não sei o que, a gente já falava de ficar junto também, acho que sim, acho que com você eu casaria, alguma coisa desse tipo assim, né, e aí, em dezembro eu comecei tipo assim, eu não lembro exatamente porquê, mas eu comecei a mostrar pra ela como eram os tipos de aliança, que existe aliança que os dois usam, né, aquela douradinha, que é a aliancinha de noivado, e existe o anel de noivado, que é esse que ela escolheu, e aí eu mostrei pra ela no Pinterest algumas imagens, tipo, e aí, qual você prefere? O que os dois usam ou só o anel? Ah, você gosta de como a pedra? Ah, não sei o que, não sei o que, e aí ela começou a, tipo, ver no Pinterest, me mostrar algumas coisas, e aí eu ganhei qual era a fita do anel que ela ia gostar. O que acontece, eu nem sabia que existia esses negócios, tipo, de ter o anel de noivado, pra mim era tipo assim, ah, casou a aliança douradinha na mão esquerda dos dois, e é isso aí, não sabia que tinha o anel de noivado, e que tem um que só a noiva usa, que é um mais cheio de pedra, e os negócios, assim, um anelão muito louco, aí eu comecei a ver, das artistas que eu gosto, qual que era o anel de noivado delas, aí eu pirei, falei, ah, que legal, nossa, que legal, meus cois, aí eu comecei eu mesmo puxar esse assunto, ah, olha que legal esse, nossa, viu que o anel da Paris Hilton custou 8 milhões de dólares, mostrando várias coisas pra ele, ele foi sacando e acertou, né, Lu? Eu vi, acertei? Acertou, eu não sei o que você falou, você gostou dele? Quando você falou? Ah, para de ter, ele fica assim, ah, ficou bom essa comida que eu fiz, né, gostou desse ano que eu te dei, gostou, né, eu fico assim, tem que ficar, lojando, gosta, todo mundo gosta, foi, ficou lindo, perfeito, aí eu fui escolher alguns, tipo, algumas amigas, minha irmã, a Nina, minha amiga ajudou bastante, e eu fui, tipo, tirando foto, mostrava, pegava alguma coisa, referência, via uma loja que tinha um, via uma loja que tinha outra, e no final eu fiquei em dúvida entre esse e um azul, que era muito lindo também, você fica triste que eu não escolhi o azul? Não, os dois são bonitos, esse aqui é mais só de combinar, a ideia, gente, na verdade, conforme a gente vai ficando rico, a gente vai trocando o anel de noivado, esse aqui já foi um combinado que eu acabei de combinar agora. Mas para frente eu te dou um mais lindo aí, tá bom? E aí foi isso, eu escolhi esse anel, eu achei ele muito lindo, tipo, entre esse e o azul eu fiquei na dúvida, mas eu achei esse mais, tipo, mais bonitão, assim, vendo ao vivo, né, que eu vi os dois ao vivo. Noivos viram assuntos. Os noivos ao vivos. Aí agora uma parte que é muito engraçada de contar é como a família reagiu, porque assim, a gente tava... Você tá achando chato gravar esse vídeo? Não, não sou, desculpa. A gente foi, a gente resolveu casar, a gente tava lá em Jericoacoara, outro estado e tal, Ceará, né, o estado. Aí a gente teve que contar pra eles por celular, por internet, zap zap. Conta você primeiro, como foi? Eu mandei mensagem pra minha família, na verdade eles sabiam já, né, tipo, a minha família já sabia que ia pedir, mas aí quando ela aceitou também foi, tipo, legal. Como foi quando você falou pra sua família que você ia pedir? Não, quando eu falei a minha mãe ficou, tipo, assim, nossa, sério, Lucas? Ai, que linda, não sei o quê. E aí quando eu pedi e você aceitou e eu contei por internet, aí ela começou, ai, porque os homens deveriam ser igual ao meu filho, nossa, meu filho é muito fofo, ai, meu filho é muito legal. Isso ficou muito passada, né? Ai, Lucas, tantos homens deveriam ser iguais a você. Fazer esse tipo de pedido, fazer essas coisas. Ai, que liso. Ficou passada. Meu pai falou, tipo, mano, da hora, parabéns, que deu tudo certo. E minha irmã até agora, tipo assim, mano, meu irmão vai casar. Não é assim, mano. Agora, da minha família, gente, foi assim, minha família é um pouco peculiar. Porque a gente fica até zoando, né, comparando, tipo, o grupo de WhatsApp das famílias. Então a família dele, ele, a mãe, a irmã e tal, e o pai. Aí fica todo mundo lá o dia inteiro, mandando mensagem um pro outro, não sei o quê. Ai, olha essa comida que eu fiz. Ai, bom dia, estou indo nadar. Meu pai que é da natação. Manda foto embaixo da água, assim. É, tipo, muito fofo, conversa o dia inteiro. Na minha família não, é tipo assim, manda uma mensagem a cada quatro dias, Tipo assim, é um meme zoando o Bolsonaro, umas coisas assim. Ai, todo mundo dá risado. E tipo, e é isso. Com a minha mãe não, com a minha mãe eu converso praticamente todos os dias no WhatsApp, mas com a família, assim, em geral, é tipo no grupo lá. E a gente é mais contato pessoal, não muito de WhatsApp. Aí eu fui e mandei pra eles, pro WhatsApp, lá no grupo, eu falei, Ai, foi pedido em casamento. Ai, as reações. Minha mãe, parabéns, uma florzinha. Meu irmão, é verdade? Ai, meu pai, não aprovo. Será que eu ir na minha prova agora? A prova, era brincadeira, eu tava zoando. Aí depois eu mandei, falei, não, gente, é verdade. Aí eu comecei a zoar já, né? Falei, ai, pai, é verdade, agora o Lúcio que vai assumir os negócios da família, tudo. Aí o pai, nossa, eu mato ele. Aí, beleza. Essa foi a reação pela internet. Aí depois a gente voltou de viagem, foi pra Jundiaí, né? Que meus pais, os pais dele moram lá. Aí eu cheguei na minha casa, já entrei assim, né? Ok, ninguém vai falar nada. Ninguém falou nada, ficou todo mundo assim, ah, mas nossa, o arroz. Como foi a viagem? Como foi a viagem? Tipo assim, ninguém falando, meu gente, vocês não vão me dar parabéns porque eu tô noiva? Aí meu pai, ah, vocês não vão casar, vocês vão casar mesmo? Vocês não vão casar? Aí eu falei, pai, eu vou casar. Ah, vai casar nada, você vai casar na igreja? Falei, não, não é na igreja, mas eu vou casar. Ah, vai nada. Ele ficou rachando o bico, acho que ele não tá acreditando até agora. Até agora ele não acredita, eu acho. Aí minha mãe, ai, que bom, parabéns, seja muito feliz. E meu irmão não dava lá, é tão bom tipo isso. Vamos ver como é que vai chegar o convite, né, daí eu acho que ele vai acreditar. Aí eles vão acreditar, né. Mas pai, não bota a fé em nada que eu falo que eu vou fazer, gente, é normal, vamos ver. Aí aproveitando que eu falei de casar na igreja, não casar, vocês me perguntaram isso, como vai ser a cerimônia, se vai ser um negócio religioso, se vai ser tradicional, se vai ser diferente, e assim, né. Vai ser hipócrita a gente casar na igreja? Porque a gente não frequenta, a gente não nada, tipo assim, então é meio nada a ver. Uma coisa super tradicional também precisa ser muito a nossa cara. Não, acho que não. É, eu acho que vai ser diferente, não sei se vai ser grande, pequeno, se vai ser... É, a gente ainda não decidiu, mas... A gente vai fazer, tipo, pá, uma festora com muita gente, e vai custar 200 milhões de reais, mas a gente vai ganhar um monte de presente, vai estar todo mundo junto e tal. Ou seja, a gente faz um negócio menor, que daí é mais barato, mas aí também tem um... Mais chique. Mais chique, é, eu acho mais chique. E o amor. Menino menorzinho, só que aí pode ter um pouco de desconforto de convidado, chamar um, chamar outro, enfim. Agora estamos ainda vendo como é que vai fazer. Mas vai ser legal. É, e vai ser diferente, não vai ser... Tradicional não vai ser. Aproveitando então, como serão os looks, quer falar o seu primeiro? Você quer falar, falar? Sei, será que eu falo? Ah, pode falar o que você quiser, vai. A gente, é um pouco isso, tá? Eu não vou ser a noiva que manda no casamento. O looks, tipo, ele tem bom rosto, ele curte... Eu acho que eu quero casar de rosa. Ou com flores, assim, tipo, rosa e flor, rosa e preto. Gente, gostado! Adorei! Você já tinha mostrado isso há um tempão, né? Mas, amor, você tem que perguntar? Acho que não. Vans ou All Star? Eu quero casar de Vans ou All Star, que são os tênis que eu realmente uso. Adidas também, você gosta? Pode ser, Adidas também. Ó, se quiser, marca. Fica aí. Sobre o meu vestido, gente. Primeiro, não vou casar de rosa. O Lucas já colocou naquela de rosa. Eu não vou casar de rosa. Galera perguntou, ah, você precisa ter rosa? Gente, não vai. Por quê? Ah, porque não, sei lá. Eu quero casar, tipo, ou de branco, ou de um beijinho. Beijinho não, né? Tipo, um gelo. Porque eu acho mais, sei lá... Chique. Mais chique. Também. Mas, assim, não vai ser um vestido de, sabe? Um vestidão de princesa. Porque eu acho que não vai combinar com a cerimônia. Independente de onde vai ser, se vai ser grande ou se vai ser pequena. Não vai combinar com a cerimônia. Porque, de novo, não é muito tradicional. Não é muito minha cara, gente. Vocês imaginam um vestidão desse tamanho, assim? Tipo, seja... Não, não vai. Eu vou, sei lá, ainda não sei se eu quero... Não sei se eu vou desenhar, porque eu não tenho skills pra desenhar um vestido, mas eu quero levar a ideia do vestido desenhada. Vou gravar vídeo. Ah, sim. Vai ser louco. Desenhar esse vídeo desenhando o meu vestido de cada vez. Vai ser muito louco. Vai ser um bafo. Desenha o término também. Ah, não. Homem. Coisa de homem. Desenha você. O meu cabelo pelado. O seu cabelo não gostou. O seu cabelo não quer carinho agora. Você tem que começar a entender agora que você é o pai oficialmente. Ele dei todo o meu lado. Tem que ficar carinho na cabeça. Não, ele não quer. Olha a cara dele. Voltando. Então, eu ainda não sei como vai ser. Gente, vai ser diferente. Não sei se eu vou fazer, sei lá, de calça, de saia lápis, de... Sei lá. Alguma coisa eu vou inventar aí. Aguada. Nu? Nu. Olive e Samu vão ler várias alianças? Seria um sonho, né? Ah, seria, gente. Mas não dá. Gato, não é que é o cachorro. Tipo, não adianta. Eu vou falar, Samuel, põe isso aqui na boca e leva lá. Ele vai com esperança, vai andar pro outro lado. Tipo assim, não vai acontecer. Então, assim, se eles vão participar da cerimônia de alguma forma, eu também não sei. Não dá pra saber, né? Tudo vai depender de onde vai ser. Se vai ser grande, se vai ser pequeno. Se vai ser fechado. Exato. Se for uma coisa gigante, gente, não dá pra levar. Eles ficam em choque. Tipo, Samu, acho que até lida um pouco melhor, mas a Olive é, tipo, muito assustada. Ela é a gatinha que veio da rua. Ela vai querer correr pra parte. É, ela é meio desconfiada com tudo e tal. Então, não vai ser muito legal. Se for uma coisinha menor, a gente leva eles pra fazer uma outra esposa especial. Depois eu volto pra casa. Alguma coisa assim, pra não ficar. Não vai acontecer os dois entrando com a aliança. Infelizmente. Infelizmente. Não dá pra gente exigir do animal. Uma coisa que eu, eu não sei, né? Vou te falar agora. Uma coisa que tem passado pela minha cabeça que eu queria fazer. Que se eles não puderem ir na cerimônia, eu queria fazer um ensaiozinho de foto com eles aqui. Ah, é pra eles participarem de alguma forma, né? Aí, tipo, aí o que a gente pode fazer. Você se veste de noiva. O fotógrafo vem aqui. Faz suas fotos aqui com os gatos. E eu não estarei aqui. Ah, a gente vai manter essa tradução. Vai manter essa tradução. E aí depois eu vou, entro aqui, vestidinho de terninho. Tiro minhas fotos com os gatos. E depois a gente guarda isso. Porque aí é menos estressante pra eles, né? Bom, vamos ver, gente. Vamos ver como é que vai ser. Você vai usar uma gravatinha, Samuel? Vai usar uma gravatinha. Samuel, eu quero ver o livro, sabe? Ah, tem uma outra questão. O livro não gosta de festa, assim, sabe? Nem do aniversário dela. Nem do aniversário dela não gostou. Então, você sabe que... Esse ano tem o aniversário dela. Eu também. Ah, não, não vai ter. A gente pode fazer pro Samu. A Olivia não. A Olivia não gostou, gente. Não vou forçar a gata pra fazer as coisas que ela não gosta. Tadinho. E agora, a pergunta valendo... A primeira pergunta é um milhão de reais. Então, a gente tem 10 milhão de reais. Qual é a data do casamento? Gente, não tem. Não tem data ainda. Não, mas calma. Não é que não tem, tipo, ah, vai ser um dia. Cinco anos. Não, vai ser ano que vem. É isso, a gente ainda não sabe o mês. Ele me pediu o casamento no finalzinho do ano. Então, eu considero como 2020 já, porque foi dia 30, né? Consciera que a gente resolveu casar em 2020 e a gente vai casar em 2021. E a gente ainda não sabe o mês, porque vai depender de... Guardar dinheiro, de conseguir fechar tudo que a gente quer. Fechar as coisas. Fechar tudo certinho pra... Onde vai ser e tal. Tipo, tem dados, lugares, clima, tempo. Tudo isso. Tem esgastro. Muito bom. Parabéns aos noivos. Parabéns aos noivos. Comenta aí, parabéns aos noivos. E aí, quando a gente for decidindo as coisas, tipo, juro que pra vocês, se vocês gostarem desses conteúdos, se tiver bastante like, bastante comentário, juro que comenta e dá like pra eu saber que vocês estão gostando. Isso mesmo. Aí a gente faz uma super ideia. Comenta duas vezes, né? Tipo, se você gostou, gostei. Chama um amigo pra comentar e assiste. Gostei, comenta 10 vezes. Amigo, vem aqui assistir. Gostei, amei, parabéns aos noivos. Dá uma sugestão. Parabéns aos noivos. Fez comentários. Dá uma sugestão de alguma coisa. Uma coisa flu, dá. É isso, Leila. Mas aí, enfim, se vocês gostarem, a gente faz, tipo, super uma série, um vídeo só do vestido. Depois vai ter um vídeo só do não sei o que. A gente faz tudo assim. Você escolhendo o lugar. Exato. E aí, se a gente for fazer esse casamento aí super diferentão, vai ser bom até pra vocês aprenderem aí também, pegarem as dicas pra quando vocês forem casar algum dia. Terem ideias. É, se alguém já tá planejando casar também, a gente fica à vontade. Pode copiar tudo. Se alguém já casou e tá com saudade de casar... Acompanha, sério. Mas tudo vai depender de vocês. Se vocês gostarem, a gente faz. E assim, se não quiser depender de mim, eu quero fazer, porque eu tô adorando esse assunto. Noiva do reino, né? Espero que não desgaste. E é isso, galera. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.